Bom dia, Tião Prado, bom dia pra você que nos acompanha na Serro Curá 91.5, também nos acompanha no portal ETV Web Ponta Por Informa, nas redes sociais, Instagram, no YouTube, no Facebook, você que nos acompanha no YouTube, por favor aí, faz um grande favor pra nós, curta aí e ajude-nos a divulgar esse trabalho. Vamos lá com as informações dessa segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Falar de campeonato sul-mato-grossense, né? Os campeonatos regionais, começando pelo sul-mato-grossense, três jogos deram continuidade ontem, dois pela sexta rodada e um pela nona rodada, né? De manhã, o Costa Rica venceu 3 a gozo por 1 a 0, de tarde o comercial superou o União ABC por 1 a 0 e o Dourados venceu o Águia Negra por 2 a 0, né? O Águia Negra em casa perdeu. Com o gol de Biel, o comercial chega a 11 pontos, garantindo classificação antecipada no grupo junto com o Costa Rica, que já tinha avançado. O Costa Rica chega a 19 pontos e garante a liderança do grupo A. O gol da vitória foi marcado por Pedrinho. O jogo do Dourados foi pelo grupo B. Os gols da vitória foram marcados por Adriano e o time chega a 18 pontos, né? Também garantindo a liderança, né? Já não pode ser mais alcançado. Nesta segunda-feira, em jogo isolado, o Aquidauanense recebe o operário às 15 horas no Noroeste, né? Em Aquidauano. O time da casa só precisa de uma simples vitória para carimbar a vaga na próxima fase. Classificam-se a segunda fase os três primeiros colocados de cada grupo e o último lugar de cada chave é rebaixado. Na segunda fase, seis equipes jogarão entre si em turno e em retorno, sagrando-se campeã a que obtiver mais pontos, né? Por mais ruim que seja o campeonato, a gente sente falta, né? Dá saudade de um time de ponta porã em campo. Mas como o futebol profissional em Mato Grosso do Sul, perdão, é mais do que amador, é difícil, né? Encorajar algum dirigente aí, algum esportista a assumir, algum empresário a assumir uma equipe do futebol sul-mato-grossês. Mas que dá saudade, dá saudade sim. Três Agoas, zero. Costa Rica, um. União ABC, zero. Comercial, um. Águia Negra, zero. Dourados, dois. Foram os resultados da rodada. E hoje tem a Guadalhaense em operário. Se o Guadalhaense vencer, estará classificado. O Campeonato Paulista voltou a ser disputado com jogos desse final de semana e ontem teve o destaque do Corinthians, né? O Guarani pagou caro pelas chances desperdiçadas da noite de ontem e foi derrotado pelo Corinthians por um a zero no estádio Brinco de Ouro da Princesa pela 11ª rodada do campeonato. O terceiro jogo seguido sem vitória não permitiu que o Guarani retomasse a vice-liderança do Grupo D, perdida no último sábado para o Santos com cinco pontos. O Bugri agora aparece na terceira colocação, né? Enquanto isso, o Corinthians deu mais um passo importante rumo à classificação para as quartas de final. Ainda invicto, o Timão emplacou a quarta vitória seguida e é o líder isolado do Grupo A com 14 pontos. É o líder geral também, né? Surpreendentemente, o Corinthians é líder. O Corinthians vem aí com muita dificuldade financeira, né? De um clube milionário, passou a um clube de muitas dívidas, né? E nesse período em que foi milionário não pagou a dívida, né? E aí agora ficou pobre novamente, o dinheiro acabou e a dívida continua muito mais alta do que era antes, né? E aí o elenco, a sorte do Corinthians é que tem um elenco de base muito bom, né? E o elenco é fraco, né? É fraco e está aí com o líder do campeonato. O Guarani, falando do jogo, começou melhor a partida, apesar de encontrar dificuldades para criar lances de perigo. Já o Corinthians abusava dos lançamentos longos e isso facilitava muito a defesa bugrina, né? E o Wagner Mancini estava bastante irritado na beira do campo. A partida ficou bastante truncada. A primeira finalização em direção ao gol foi apenas aos 33 minutos. Cauê arriscou de fora da área e mandou nas mãos do Gabriel Mesquita. Depois foi a vez de Ramiro arriscar, mas a bola saiu por cima do travessão sem assustar. Parecia que era impossível, né? O Corinthians piorar no segundo tempo. Mas foi justamente isso que aconteceu. O Guarani criou chances atrás de chances. Teve até uma bola na trave, né? O Regis chutou uma bola rasteira, a bola explodiu na trave. Aos 19 minutos o Bruno Sábio recebeu o Dendari e finalizou para mais uma defesa do goleiro Cássio. E quem balançou as redes foi o Corinthians, né? Aos 28 minutos, Léo Natel cruzou fechado. A bola acertou a travessão e Cauê, de cabeça, completou para o fundo das redes. O Bugri sentiu o gol e não conseguiu buscar o empate. O Guarani volta a campo na quarta-feira contra o São Paulo, às 20h30, no Morumbi, em São Paulo. E amanhã o Corinthians, já amanhã, né? O Corinthians enfrenta a Ferroviária às 19h na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Os dois jogos são válidos aí pela nona rodada da competição. Então, o Corinthians ontem fez o dever de casa, o dever de casa não, né? Porque jogou fora de casa, mas conseguiu mais uma vitória nesse campeonato paulista aí que está paralisado, que não sabe como é que vai ser a continuidade. O Corinthians jogou ontem, já joga amanhã e deve jogar na sexta-feira mais uma vez, né? Para recuperar o atraso aí do campeonato paulista. Então, amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre o campeonato paulista, que é o maior campeonato regional do país, né? Vamos, então, continuando aqui com os campeonatos, falar do campeonato estadual do Rio Grande do Sul, né? Em jogo isolado, na noite desta sexta-feira, o Ipiranga vacilou no final e só empatou com o Esportivo por 1x1, né? No Campeonato Gaúcho. Na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Tavisson e Wesley Pacheco fizeram os gols da partida. Após um primeiro tempo sem emoção, o Esportivo e o Ipiranga resolveram ir para o ataque no segundo tempo e balançaram as redes, né? O time de Erechim, o Ipiranga, abriu o placar aos 20 minutos, quando o Tavisson aproveitou a falha do goleiro e o Esportivo encontrou seu gol apenas aos 45 minutos, quando o Wesley Pacheco recebeu um cruzamento e deu números finais a esse confronto. Com o resultado, o Ipiranga perdeu a chance de assumir provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Gaúcho, que teve outros jogos. O Grêmio venceu o Internacional por 1x1, por 1x0, perdão, esse pela nona rodada, né? O São José venceu o São Luís por 1x0. O Brasil e o Pelotas empataram em 0x0. O Brasil de Pelotas e Pelotas, né? Para não ficar confuso, o clássico de Pelotas, 0x0. Caxias e Juventude, no clássico Caju de Caxias do Sul, 0x0 também. Aí Moré 2, no Vamburgo 0. O Esportivo ontem empatou com o Ipiranga em 1x1. No Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, destaque para o Fluminense e para o Fred. Duas partidas movimentaram as disputas do Campeonato Carioca nesse domingo. E não foi uma apresentação de encher os olhos, longe disso. Mas o Fluminense cumpriu a meta de ganhar no Nova Iguaçu na volta do futebol à capital carioca. Depois de um primeiro tempo muito fraco, o time de Roger Machado acordou no segundo tempo, fez 3x1 em dia de gol histórico do Fred, né? E colocou a mão na vaga das semifinais do Fluminense. Uma pintura de Kaique, gol 400 da carreira de Fred e outro de John Kennedy. No fim, o Fluminense subiu para 16 pontos, se consolidando na quarta colocação. Abriu 4 sobre o Botafogo em quinto. E restam apenas duas rodadas para o término da primeira fase. A vantagem pode cair para 3 pontos caso o Vasco ganhe do Clássico do Flamengo na quarta-feira. Mesmo assim, a situação do Fluminense seguirá muito boa. Então, o Fluminense fez um jogo estratégico, ontem precisava vencer, né? Jogou muito mal no primeiro tempo, como já vem acontecendo há algum tempo aí com o Fluminense. Mas o importante é que no final acabou vencendo, né? O time tricolor, o tricolor das Laranjeiras. Deixa eu ver aqui os resultados da rodada. Macaé 1, Resende 3. Portuguesa 5, Bangu 1. Volta Redonda e Botafogo 2x2. Madureira e Boa Vista 0x0. Fluminense 3 e Nova Iguaçu 0. E na quarta-feira tem Vasco e Flamengo, né? Um clássico aí do Campeonato Carioca-Taça Guanabara. E também tivemos ontem a Supercopa do Brasil, né? A Supercopa disputada entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Em um bom jogo, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato na Supercopa do Brasil porque perdeu para o Flamengo ontem, né? O jogo no tempo normal foi 2x2. E nos pênaltis o Flamengo venceu por 6x5. Perderam muitos pênaltis. Os goleiros foram os destaques aí da decisão por pênaltis. Eu estava conversando ontem com um amigo flamenguista e falei para ele, né? Ele estava muito confiante na vitória do Flamengo, né? Ele dizia que o Flamenguinho iria ganhar fácil do Palmeiras. Eu disse que não, né? É um jogo equilibrado. Que Palmeiras e Flamengo têm bons elencos e que o jogo terminaria empatado em 2x2. Acertei o resultado. O jogo foi para os pênaltis. E o Flamengo ganhou nos pênaltis por 6x5. É o campeão da Supercopa. Pela terceira vez, né? Pela segunda vez, né? Porque perdeu para o Corinthians em 1991 na final da Supercopa. Então o Flamengo é duas vezes campeão da Supercopa do Brasil. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Serro Coral FM 91.5 e também no portal e TV Web. Pontapurã informa.